Cuidado, cuidado? 6, 6, 2. 33, 27. Eu também não me espico, eu me esqueco. Eu me espico. Sia, pegue. E sou outro turma, 10h32, 90, 14. Deus me ensina a minha irmã. Ele se tornou, 어묵. Eu were com a ajuda, colaborar com a queira de mim. Ela via uns dar, e cada um também. De Cunhiana. Porém, eu tenho uma grande com cada um com quem colaborar pastor cada um tem uma propaganda assim, diz-me na rádio e diz-me, uau Deus está uau Deus é incrível Ele é um Deus incrível Deus cantando de glorificação Deus é um Deus Senhor e Deus Hemma! Deus tem o que me lhe deram Jesus dê meus cargos sabe o que vamos soportar? Deus sabe que carguer ou carga ainda não carga como carga cima a Deus para mim que esc� Kostuman Ele é um Deus não pedem a contrittição mas estimando para Deus garantir Ele é um Deus onde eu estima outro onde eu falo na segunda parte é do seguinte o que é um Deus Deus tem coisas grandes para nós limpe o coração de Deus e purifica o nosso o seu Deus é novo Amém, 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 amém. Amém, amém.